Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do Farmic Simulator 17 Vamos hoje, vamos comprar uma coisa bem legal na loja Vamos comprar uma coisa bem legal Que coisa bem legal, é um trator, serve pra trabalhar Como que, você vai falar assim Vamos comprar uma enxada, uma coisa bem legal É, um pai fala assim pro filho Ô filho, vamos lá, vamos comprar uma coisa bem legal pra você Vamos comprar uma coisa bem legal Chega lá na loja, vamos comprar uma enxada Hum, daí não é mais legal, né? Então, quando eu falei que é coisa legal, é legal Os dois, três tratores, eu acho que é, né? Deixa eu ver quem que mandou Vamos ver por quem que foi sugerido o vídeo Foi sugerido por Rafael Albuquerque Ele comentou no vídeo dos testes da New Holland, né? Foi o último vídeo do Farmic Simulator 17 Ele comentou Ele comentou Faz os mesmos testes, só que com o trator da Challenger Então nós vamos fazer hoje com os tratores da Challenger Ele falou com o trator, mas eu não sei dos qual Então nós vamos fazer com os três de uma vez É igual ao teste do vídeo anterior, então Só que agora com os tratores da Challenger Vamos procurar por eles, então Deve estar na marca Challenger, é claro Vamos mudar aqui para marcas Que é mais fácil Aqui nós encontramos a marca Challenger Vamos entrar nela Temos um, dois, três e quatro Temos quatro tratores Ah tá, esse daqui é o mod que eu ganhei Por ter adquirido o jogo É como quando eu comprei o jogo, né? Antes do lançamento Acho que foi por isso que eu ganhei esse mod aqui Eu não sei se eu vou fazer o teste com ele Vou comprar primeiramente Vamos comprar o MT7 55E Só que não foi dito nada Para mudar as configurações do motor Então eu vou deixar os três como está Então esse daqui é o MT7 55E Sua manutenção de 470 dólares por dia Potência máxima de 384 cavalos Capacidade do tanque de combustível de 359 litros Velocidade máxima de 40 km por hora Ele vai custar 314 mil dólares Vamos comprar então Compra adquirida Pronto, já está na loja Nós vamos comprar agora o outro O MT800E Manutenção um pouco mais alta do que o outro De 500 dólares por dia Potência máxima de 492 cavalos Então já é um pouco mais forte do que o outro A potência do tanque é muito grande Olha só, 1.002 litros de combustível E a velocidade máxima também de 40 km por hora Esses tratores da Challenger aqui não andam muito Até porque tem esteira né Essa outra aqui é muito grande também Eu acho que não vai andar muito Vamos comprar este então Comprado A sua compra está na loja Beleza Vamos comprar agora o MT900E A manutenção é de 640 dólares por dia Potência máxima de 536 cavalos Capacidade do tanque de combustível ainda maior 1.514 litros de combustível Velocidade a mesma 40 km por hora Seu preço é 425 mil dólares E o próximo é o MT700E É o mesmo do começo Então eu acho que eu nem vou comprar Porque os detalhes É só O que muda é os detalhes Aqui né Como ele é um mod Não é todo mundo que tem Então eu vou testar o outro Esse daqui que todo mundo tem Entre esses três Então Esse daqui eu acho que o que muda é os detalhes O motor A configuração do motor é a mesma Daquele outro A manutenção também é a mesma Tudo eu acho que é a mesma coisa né E agora estão os três tratores da Challenger Aqui na loja Primeiro nós vamos embarcar no trator Challenger MT700E Escutamos o ronco do motor Agora nós vamos testar a buzina Buzina bonita de caminhão parece Agora nós vamos fazer o teste da grade Para isso nós precisamos da maior grade original do jogo Original porque ela não é um mod Se fosse mod Teria algum bug Ou outras coisas assim Então Ela é a original do jogo A maior que tem A original do jogo É esta daqui Aqui nós vemos que o MT700E Consegue puxar a grade Em torno de 16 km por hora Então Ele é muito bom para puxar a grade Não está sofrendo nada E puxando perfeitamente Sem nenhum problema Agora nós vamos fazer o mesmo teste Com o MT800E Challenger Vamos escutar o ronco do motor O barulho da buzina Buzina também Deve ser a mesma que o outro A câmera de dentro também O volante parecido com o do outro E aqui as coisas dentro Está muito parecido Até porque eles são da mesma marca E para puxar a grade O MT800E Puxa também a 16 km por hora Sem sofrer nada Está puxando perfeitamente Sem nenhum tipo de problema Aparente Agora nós vamos para o grande O maior O mais forte É o Challenger MT900E Vamos escutar o ronco do motor Vamos escutar o barulho da buzina E vamos ver a câmera de dentro Agora este sim Dá para ver que é bem diferente Aqui dentro O volante também é diferente Mas é claro Ele também é um trator bem diferente Ao contrário dos outros dois Que são bem parecidos E no teste da grade O MT900E Também puxa a 16 km por hora Sem nenhum tipo de problema A parede Então os três tratores Da Challenger Tiveram o mesmo desempenho Ao puxar a maior grade Original do jogo Agora vamos para o teste Da plantadeira Com o MT700E Ele consegue puxar a plantadeira A 14 km por hora Sem nenhum tipo de problema Aparente Também está puxando muito bem O MT800E Também está puxando muito bem Tranquilamente A 14 km por hora E o MT900E Também puxa a 14 km por hora E também não apresenta Nenhum tipo de esforço O desempenho dos três Foi praticamente o mesmo Para plantar E para gradear a terra Com a maior grade E plantadeira Originais do jogo Agora nós vamos para o teste Da velocidade Vamos ver quanto Que cada um demora Para chegar na velocidade máxima Eu acredito que não muda nada Estando em cima de uma terra Ou não Mas eles conseguem chegar Na velocidade máxima Do mesmo jeito Então nós vamos ver Quanto que cada um demora Para chegar na velocidade máxima De cada um Então nós vamos começar Pelo MT700E Vamos começar a cronometrar Quando eu apertar W 1, 2, 3 e já Começou a cronometrar Já estamos em 29 Nossa, 42 Já chegou em 42 Eu paro no 42 Então demorou 4 segundos Quase 5 segundos Quase 5 Mas não Demorou 4,9 segundos Então Foi rápido mesmo Esse trator da Challenger Para chegar na sua velocidade máxima Agora nós vamos para o MT800E Nós vamos começar a cronometrar o tempo Assim que eu pressionar W Então nós vamos lá 1, 2, 3 e já Começou Já está em 20 km por hora 30 40 31 42 4,5 segundos 4 segundos também 4 segundos Eita coisa Agora fechou de neblina Aqui não dá para enxergar quase nada Mas logo passa Estou com o tempo adiantado Agora vamos para o MT900E Do mesmo jeito também Não sei se eu vou fazer esse teste Embaixo de neblina mesmo Um meio escuro Outro no solzinho da manhã E outro embaixo de neblina Bonito Bem bonito Vamos lá então Reiniciar o cronometro Já está reiniciado Já está zerado Então vamos lá 1, 2, 3 e já Também cliquei Vamos lá 20 km por hora 30 42 Eu não acredito Não acredito Demorou exatamente o mesmo tanto Que o outro né Claro 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 que Os nossos testes Não são 100% Tem umas margem de erro Até porque não tem como Como é que você vai Pressionar W e o cronometro Aqui juntinho Vai pressionar Você consegue fazer Se você for olhar Milimetricamente Em questão de Fração Dos segundos Vamos fracionar Dos segundos Você vai ver Se você Vesse mesmo Em câmera ultra lenta Você via Que você não consegue Bater os dois dedos Ao mesmo tempo Nas duas teclas Ao mesmo tempo Você sempre mate Um pouquinho primeiro Então é esse Talvez Dê alguma margem de erro Aí nos nossos testes Mas são os testes básicos Com esse teste Já dá pra saber Muito sobre os tratores Então este 900Z Demorou Aproximadamente O mesmo Tanto de tempo Que esse daqui E esse daqui também Aproximadamente O mesmo tanto Porque 4 segundos Também 4,9 4,5 Não muda nada Não muda praticamente nada O que você consegue fazer Em 40 centésimos De segundo O que você consegue fazer Não muda nada Então praticamente Os 3 saíram Tiveram o mesmo desempenho Também na velocidade Então Pra que fizeram O trator maior Nesses aqui Que tem o mesmo desempenho Na verdade não As vezes pra alguma coisa Algum mod Que você precise Que o mod Seja muito pesado Mesmo Um baita do mod Que você instalar E você vai precisar Esse trator aqui As vezes As vezes se precisa As vezes não Se não Você pode pegar esse Pra esses testes Que nós fizemos agora Tipo plantar Com a maior plantadeira Do jogo Ou Gradear Com a maior grade Do jogo Então você pode pegar O menor deles Que vai ter o mesmo desempenho Que o maior Eu não digo em subidas Talvez em subidas Ou descidas Aclives Ou na hora de fazer curva Eles dê algum De mais diferença Mas assim Praticamente é o mesmo Desempenho Agora vamos fazer o teste Com a carreta Carregada Aqui ó Tá carregada Já com Lasca de madeira Deixei já Do último vídeo Aqui Não consigo ver Dentro né É ruim quando o agricultor É baixinho Que não consegue Nem ver dentro Da careta Que tem Não consegue subir Aqui ó Também Opa Consegui Tá bom Tá cheio de lasca Eita Caí embaixo No meio Das lasca de madeira Me afundei Na lasca de madeira Ei lasqueira Aí sim Aqui é lasqueira né Dentro da carreta Aqui tem uma lasqueira Olha só Aqui é lasqueira Então tá bem carregada Com lasca de madeira Agora nós vamos pegar O MT700E Engatar na carreta E vamos fazer o teste Nós sempre paramos aqui né Pra fazer os testes Eu acho que eu vou ter que mudar Esses testes daqui Um tempo Vamos ver Quantos quilômetros por hora Que ele consegue chegar Começando aqui A velocidade máxima Que ele consegue chegar Foi 18 19 quilômetros por hora Até agora É 19 quilômetros por hora 20 19 Ó diminuiu Então a velocidade máxima Que ele conseguiu pegar Numa subida Foi de 20 quilômetros por hora A velocidade máxima Que ele conseguiu chegar Na subida né Arrancando na subida Claro se você vier embalado Você pode continuar aí Com 30 quilômetros por hora Tranquilo Este é o MT700E Que nós estamos testando agora Teste do freio Sempre começo a frear Nessa pedra aqui Teste do freio Muito mais rápido Do que os tratores Que nós testamos Nos vídeos anteriores Eu acho que é por causa Da esteira É da esteira Que dá muito mais atrito Com o solo Com a terra né No chão Então ele freia Muito mais rápido Do que os outros Incrível A velocidade parada dele Vamos fazer a curva Bem rápido agora Para ver o teste da curva Ele teve um pouco De perca de controle Para fazer a curva Claro tudo é relativo né Tudo pode ter margem de erro Agora nós pegamos o MT800E Paramos na subida E agora nós vamos arrancar Para ver quanto Que vai chegar a velocidade máxima Este já chegou a 20 Aqui embaixo O outro ainda não tinha chegado a 20 Neste lugar aqui Vamos ver aqui Ele vai pegar uma velocidade a mais 21 quilômetros por hora 22 22 foi a velocidade máxima Até agora E aqui ele já começa a diminuir de novo Então 22 quilômetros por hora Ele conseguiu chegar na subida mesmo Aqui já começou A ficar mais plane 22 quilômetros por hora Foi mais ou menos a média Aí na subida No teste de freio Ele parou também Muito rápido Eu comecei a frear na pedra E ele parou ali ó Logo na frente Então ele diminuiu 40 quilômetros por hora Muito rápido 43 que ele estava né Vamos fazer a curva Bem rápido também Esse já não perdeu Velocidade nenhum Não perdeu velocidade Não perdeu o controle Não perdemos o controle de direção Para fazer Esta curva E agora nós vamos pegar O Challenger MT-900Z Paramos aqui Vamos arrancar Vemos a velocidade máxima Já chegou a 17 18 19 20 20 20 quilômetros por hora 21 22 23 22 Ele diminuiu Então ele chegou a 23 quilômetros por hora Ali naquela subida mais pesada Que é um pouco ali para baixo Agora ele já está aumentando Olha só Já está quase chegando na velocidade máxima Já chegou na velocidade máxima Tranquilamente Também subiu a subida muito tranquilo Sem nenhum problema Teste de freio Ele demorou um pouco mais para parar Já Ele demorou um pouquinho mais do que os outros Até porque Ele tem rodas em vez de esteiras Então Um pouco mais demorado Mesmo que ele tem rodas duplas Demorou um pouco mais Mas como eu disse Nada pode ser Não podemos comprovar Exatamente alguma coisa Podemos aproximar Fazendo a curva Não perdeu nem um pouquinho de controle também E estes foram os nossos testes de hoje Hoje então nós testamos estes 3 tratores aqui Deixa eu tirar este outro aqui Porque está atrapalhando Hoje então nós testamos estes 3 tratores O Challenger MT700Z Challenger MT800Z E Challenger MT900Z Então por hoje é só Qualquer dúvida, sugestão, reclamação Deixe nos comentários Gostou? Clique em gostei e inscreva-se Até o próximo vídeo do Farming Simulator 17 Então um abraço a você que assistiu A você que não assistiu também Um abraço Um abraço a você que se inscreveu A todos os inscritos que estão inscritos E os que não estão inscritos também Também um abraço a você que assistiu E não conseguiu escutar nada do que eu disse Por causa de certas pessoas Que estão aí perto de você Que eu não quero falar o nome agora Mas que estão fazendo barulho Manda eles parar de fazer barulho E por hoje é só Tchau 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 Tchau